Então pessoal, estamos de volta aqui hoje com mais um vídeo e hoje para fazer um vídeo técnico sobre o Stadia ou Stadia ou Stadia, como vocês quiserem chamar e eu vou trazer para vocês alguns materiais que eu vou utilizar durante a confecção desse vídeo o que foi que eu fiz para poder chegar aos resultados que eu vou mostrar mas é importante que vocês se inscrevam no canal para ficarem atualizados e sempre compartilhem com seus amigos, deixe o like também se gostar se não gostar também não dê o like, dê o dislike aí é importante a sua interação para que o YouTube continue acompanhando com o algoritmo o que a gente precisa para poder atingir mais pessoas e eu gostaria de falar com vocês hoje aqui abertamente sobre a minha visão do Stadia, mostrando o consumo de dados realizado pelo Stadia em tempo real e também poder falar sobre as minhas expectativas, sobre o que a plataforma pode vir a ser e o que eu penso dela nesse momento, certo? para fazer esse vídeo, eu vou estar utilizando dois recursos muito importantes a internet via Wi-Fi para o celular que vai estar configurado a 1080p no Stadia e vou estar utilizando também um Outer Bird do MicroTik o MicroTik é um aparelho muito utilizado por provedores de internet que normalmente você tem em bairros, condomínios as pessoas chegam por aquela internet que passa o fio no poste, está lá em casa que é um cenário real de muitas pessoas aí no Brasil muita gente utiliza a internet dessa maneira e eu estou utilizando um aparelho de nível de provedor provedor de pequeno porte eu não estou aqui com a Outer Bird enorme eu estou aqui com uma bem pequena da MicroTik mas a mais utilizada por provedores de barro e coisa pequena que normalmente é o equipamento que vai estar enviando internet para casa das pessoas que tem esse tipo de internet compartilhada ok? porque o cara não coloca só um roteador ele vende a você velocidades às vezes eles vendem com login e com senha e outras vezes eles vendem simplesmente colocando, cadastrando no seu Mac e você não vê uma tela de login porém esse aparelho é o mais utilizado no Brasil por provedores de pequeno porte e eu tenho ele aqui para mostrar para vocês eu vou começar mostrando ele esse aqui é um MicroTik, certo? é uma Outer Bird ela foi utilizada no vídeo para poder fazer o conteúdo trazer o conteúdo para vocês e ele é um aparelho como vocês podem ver com quatro portas mais uma porta One onde a internet entra e quatro portas que eu posso configurar como eu quiser então eu separei a porta 2 para poder fazer esses testes para não poluir com o consumo da minha porta 1 e eu poder mensurar o teste trazer o gráfico para vocês a velocidade somente do que estivesse sendo consumido pelo celular para Wi-Fi eu utilizei um roteador da TP-Link que é um aparelho que normalmente as pessoas têm em casa por que eu estou escolhendo esses dois materiais? porque isso daqui compõe o cenário mais próximo da realidade de um brasileiro normal então o cara vai estar em um provedor pequeno que vai utilizar isso e normalmente ele não vai ter um roteador muito top vamos dizer que ele investiu um pouquinho e ele tem um TP-Link como esse esse aqui é o AC1200 certo? esse AC1200 ele é um roteador que ele funciona muito bem mas ele não é tipo assim ele é o melhor? não, não é o melhor porém ele é um roteador de meio de caminho ele tem uma porta USB ele suporta ali um storage alguma coisa para você botar um pendrive acessar remoto então ele também não é o mais barato mas não é o mais caro que eu utilizei ele no vídeo ele deu conta do recado ele consegue entregar facilmente 100 megabits para o celular a minha internet aqui é gigabyte ela é de 1 giga e eu utilizei apenas como modelo esse roteador que suporta até 100 então foi colocado 100 megabytes nele e 100 megabytes no wireless eu vou utilizar ele nessas duas frequências e como vocês vão ver no teste a gente vai ter picos próximo a 60 megabytes de utilização quando livre mas é porque o estádio só consumiu isso não é porque não poderia ir além então no vídeo eu trago como ilimitado a parte onde fica até 100 megabytes porém vocês entendam que o limite do roteador estaria sendo 100 e não ilimitado realmente então até 100 a gente não ouve o consumo de 100 em nenhum momento do vídeo o estádio não consumiu 100 porque eu não estou utilizando 4K eu fiz o teste com um Xiaomi do Note 8 Pro e ele suporta velocidades maiores porém ele não tem resolução 4K então foi utilizado a resolução de 1080 e essa abertura já está muito longa vamos para o vídeo e valeu então pessoal estamos aqui com essa parte do vídeo onde a gente vai trazer para vocês todo o conteúdo do detalhes aí né detalhes técnicos de como é que funcionou o estádio com controle de velocidade acompanhamento em tempo real na direita vocês podem ver no canto superior direito temos o gráfico o consumo de banda o consumo de dados e no topo acima do meu celular eu coloquei ampliado para quem vai assistir em tela pequena em tela de celular vocês tem um acompanhamento de quanto está em consumindo vocês veem ali que chegou a bater 56 megas a pouco tempo e no momento aqui a gente está com a velocidade ilimitada como eu falei antes eu estou fazendo esse controle de banda com o microchic que é uma ferramenta utilizada por muitos provedores de internet e vocês podem ver aqui que ela dá um controle total a gente consegue observar então vocês veem aqui que começou a utilização em torno de o contador já estava em torno de 1800 megabits porque eu tinha feito uns testes antes e vocês podem ver que nessa loading screen o jogo ele só está consumindo relativo àquele cantinho direito ali embaixo vocês veem que está menos de 1 mega abriu a janela subiu para 5.4 atualizou isso aí eu mexo o cursor o consumo fica em torno de 1 mega então vamos carregar aqui trocou a tela a gente vê que tem uma variação só para 3.2 3. alguma coisa 5.8 megas então a gente percebe que o consumo de mega se dá com a troca de tela a tela de loading ali consome muito pouco foi para a tela preta praticamente zera então agora a gente vê um consumo em torno de 2 megas você vê que está muito bem otimizado para vídeo a parte de CG está muito bem otimizada agora começou aí vamos nos movimentar o consumo está aí variando certo sempre subindo vocês veem que tem um consumo aí nesse momento na casa dos 30 megas e você para o personagem automaticamente ela começa a cair eu aumentei o volume aqui mas eu vou deixar sem som por causa de corporate não quero tomar strike e com a movimentação dinâmica na tela a gente tem saltos na velocidade mas basicamente o que influencia no consumo de internet do Stadia está sendo o que? a movimentação do personagem ou Stadia como vocês preferirem chamar o personagem quanto mais ele vê cenários novos quanto mais ele muda a tela maior o consumo de dados 40 megas 40.5 que bateu ali e vocês vão vendo aqui quando você tem uma visão mais escura mais limitada menos cenário ele vai baixando eu vou fazer aqui diversos movimentos para vocês entenderem olhou para o horizonte olhou virou a câmera vai tudo dando variação nesses megabits é impressionante como ele consome já consumiu 300 megas aqui brincando aqui na entrada do jogo e está continua a consumir 40 megas aqui rodando o controle rodando o controle para o cenário mudar o tempo inteiro o consumo está ficando em torno de 40 megas e vocês percebem agora que vou parar a câmera em cima olha o consumo caindo aí para em torno de 1 mega 2 1 uma variação porque está parado tem alguns flocos de neve vindo na tela alguma coisa dinâmica do cenário iluminação mas muito pouco agora rodou a câmera muda todo o consumo o consumo é outro então vocês percebem que num game que você vai estar jogando para zerar o que é que vai acontecer você vai estar jogando vai estar trocando de tela o tempo inteiro você vai estar se movimentando como eu estou fazendo aqui ou pior né você vai estar correndo no corredor com inimigos trocando tiro não nesse jogo em particular porque esse é um jogo muito focado no stealth não é o caso de uma troca de tiro frenética como o Call of Duty mas aqui eu vou parando aqui a câmera vocês vão vendo que o consumo cai rodou a câmera o consumo aumenta e o jogo está em 1080 como eu disse na abertura do vídeo certo cenário parado só iluminação em floco de neve 2, 3 megas ali de consumo básico caindo até para 1,5 aí movimentação com cenário visão de cima vocês veem que o consumo está em torno de 7.4 7.5 8 megabits porque tem pouca coisa se movimentando não tem aquele horizonte eu parei a câmera aqui vamos ver quanto é que fica o consumo numa parte mais escura e com ele parado só os flocos de neve movimentou agora tem uma luz aqui vocês vão ver eu observei isso antes quando eu fiz os testes preliminares que quanto mais iluminação mais consumo a gente se afasta um pouco da lâmpada para e a gente tem uma queda no consumo de internet movimentou aumenta vou parar aqui perto da lâmpada e vocês veem que o consumo ele tem uma tendência a ficar acima de 2 megas próximo a 3 e 2.5 2.9 isso aqui está perto da lâmpada ok agora eu vou para uma área mais escura sem a luz e vamos fazer esse teste aí né mas vamos lá vamos girar aqui o consumo realmente é a atualização de imagem parei vamos ver para quanto vai esse consumo 1.6 1.4 1.5 mexeu outro consumo então a realidade do Stadia está sendo isso o que é essa compactação de software é muito bom para a gente ver isso aqui consumindo em tempo real porque as vezes a gente não imagina o que está acontecendo e com isso a gente pode ver claramente que o consumo de dados para qualquer jogo que você for jogar via streaming ele vai estar relacionado a quanto a sua imagem muda com isso a gente pode perceber o que? um jogo que for um side scrolling ou um beat'em up que você vai ter uma parte do cenário onde os monstros vêm ou inimigos venham até você e ele para ali o cenário trava você vai ter um consumo muito menor de internet se você for jogar um jogo de visão em primeira pessoa seu consumo vai ser muito maior e esse tipo de jogo aqui ele também vai ter um consumo maior então para quem tem uma franquia de dados baixa ou que tem uma internet lenta com certeza jogos em side scrolling ou beat'em up daqueles laterais de visão lateral e tal visão de cima que a tela trava em determinado momento você avança um pouco o inimigo vem eles vão funcionar com internet mais lentas e com um consumo de dados menor parando aqui essa imagem para vocês verem mesmo tendo um horizonte vasto a imagem está estática então a gente tem uma queda drástica no consumo de internet vocês podem ver que tem a lâmpada ela não deixa parece que existe alguma coisa no recurso de iluminação que continua consumindo a internet não consegue chegar a 1.5 1.4 o que acontece quando a gente vai para uma área escura vocês veem aqui que ela tem uma tendência a ficar próxima aos 3 megabytes e quando a gente vai para uma área sem iluminação é completamente diferente como vocês vão ver aqui ela vai baixando ela baixa dos 2 megabits 1.5 1.2 1.4 porque a única coisa movimentando aqui na tela são os focos de neve e a fumaça quando ele respira a gente tem alguma iluminação ali mas é reflexo então isso aqui está funcionando muito bem eu posso dizer assim que realmente é impressionante o jeito que isso aqui está funcionando porque o estádio ele é muito bom ele é muito prático cara para usar eu vou te dizer eu recomendo qualquer um que quiser jogar estádio eu recomendo que jogue mas eu pagaria o estádio com assinatura de 10 dólares isso é uma questão que muita gente se queixa eu não acho que compense comprar um jogo no estádio com a visão que a gente tem de Google a gente teve um lançamento completamente equivocado de estádio com muitas coisas que não foram entregues eu vou trocar a velocidade aqui de livre agora para 5 megas que foi o que eu soltei no vídeo da prévia e vocês vão ver como ele funcionaria o Google ele diz que ele tem uma redução automática de qualidade de imagem e ele não tem com 5 megas seria para ele baixar para 720p e ainda rodaria travando mas a gente percebe aqui que ele tenta manter a imagem a 1080 a imagem ela só floca ela só fica esquisita pixelada no momento que ele está carregando você não vê uma adequação de imagem a qualidade da imagem continua a mesma se vocês verem no momento que a imagem carrega ela fica bonita e eu não consigo me mover direito está travando muito e vocês percebem que é impossível é impossível jogar a questão automática de redução vocês veem que o microchic travou não passa de 5 megas a internet está bloqueada a 5 megas é aquela variação 5.1 5.2 não vai não vai passar então o estádio já começou a alertar que vai dar problema de conexão que vai parar e a gente vai ter que trocar essa velocidade para não perder a conexão eu ficando em uma área escura vocês veem que a velocidade até baixou do consumo para 700k e tal mas a qualidade da imagem continuava boa agora aqui com 7 megas que é o que ele fala que funcionaria assim no Xbox xCloud você consegue com 7 megas usar 720p você consegue jogar aqui você não consegue jogar e não funciona mas isso aqui gente a gente está operando abaixo da capacidade que o estádio diz que ele funciona o estádio requer 15 megas mínimo para funcionar ele não é recomendado com menos de 15 megas então não vai por aí botar dizendo que eu estou esculhambando o estádio eu estou fazendo testes aqui para ver como o estádio se comporta em velocidades inferiores eu não quero que ele funcione a 7 megas vamos tentar com 10 certo 10 megas agora na tela e vocês veem que continua travando a imagem continua 1080 não existe a queda para 720p a qualidade da imagem está muito boa eu vou trazer um vídeo dele a 720p muito mais curto esse aqui é o vídeo técnico onde eu quero abordar vários aspectos com você e olha isso aqui a imagem trava muito menos claro a gente está no dobro do que foi 5 megas antes tem muito menos travada porém é injogável você não consegue realmente dizer assim vou jogar o game dessa maneira ele quadricula está vendo a imagem fica flocada fica com um pixel mas isso ele tentando montar a imagem a 1080p não há uma redução ainda eu fico abismado com isso o algoritmo inteligente lá tudo bem eu setei manual no meu celular 1080p é o limite que o meu Xiaomi vai é 1080p eu tenho no iPhone mas o iPhone eu não ia conseguir fazer esse teste da maneira que eu queria então eu trouxe aqui para vocês a imagem no Android que é o recomendado e vamos trocar aqui agora para 15 megas para a gente ver como vai ser o funcionamento na mínima recomendada pelo Google e com 15 megas agora a gente tem algo melhor melhor os travamentos basicamente diminuíram eu vou dizer assim é jogável com 15 megas 1080p ele é jogável porém eu sinto que o FPS aqui eu não fiz um teste eu não quis colocar o celular para medir o FPS para não atrapalhar a questão do consumo e etc é um celular básico esse Xiaomi o que eu estou usando aqui é o Note 8 Pro então eu não quis colocar um bocado de frescura na tela de coisa medindo FPS e etc mas vocês veem que tipo assim se vocês estiverem observando bem ele está funcionando está jogável com 15 megas você vai jogar ele vai funcionar eu vou te dizer o tempo que eu testei aqui vocês viram agora um lagzinho na tela isso daqui não tira uma experiência para a gente que se você for maleável se você tiver o mínimo de consciência de que você não está jogando no console você está jogando via internet e você tiver essa tolerância como eu tenho para dizer assim pô velho eu estou no streaming eu não vou exigir que o negócio seja igual o meu Xbox aqui na sala então se você for um pouco maleável e olhar pelo lado de você estar jogando algo que é uma tecnologia muito avançada para o momento que vivemos você tem que dar um desconto a isso e ver que está funcionando bem com 15 megas eu consigo jogar esse jogo e vou zerar esse jogo aqui eu conseguiria jogar na boa para zerar olha aqui a qualidade da imagem como o personagem se movimenta então o pré-requisito do Google funciona o que o Google disse que ele precisa é o que você precisa para jogar o Google não mentiu nisso com 15 megas de download e 1 mega de upload que é o que está travado aqui vocês vão jogar e vão jogar bem dá para jogar dá para você curtir seu game mas aqui vocês vão notar que poderia ser melhor a experiência vamos aumentar isso daqui para 20 megas certo e agora sim com 20 megas olha a fluidez do jogo eu vou lhe dizer 20 megas vou estar dando um spoiler aqui do teste do final do teste 20 megas foi uma das melhores velocidades para utilizar o estádio eu não percebi nenhum travamento o estádio não travou ele não deu lag e ele funcionou muito bem com 20 megas a qualidade da imagem está ótima continua com 1080 vocês percebem aí o quanto está bonita essa imagem não existe travamento nessa imagem e se você tiver hoje em dia condições de ter 20 megas antes de assinar o seu estádio eu recomendo isso porém isso é para o momento que o estádio chegar no Brasil se você for para uma VPN você vai ter um input lag vai ser um pouco menor a depender da VPN que você use porém você vai ter um input lag vai ter um pouco maior do que o que eu tenho eu estou nos Estados Unidos sem servidor ah mas então estar nos Estados Unidos favorece nesse primeiro momento quando o Google tiver o serviço aí no Brasil ele vai estar hosteado no Brasil vamos dizer vai ter um host em São Paulo e vocês vão conseguir usar isso com a mesma latência que eu tenho aqui quem sabe até menor se vocês morarem mais perto do provedor se for fibra ótica e etc então a latência de vocês pode ser ainda menor vou trocar aqui para 25 megas e com 25 megas vocês vão ver que mudou algo assim que troca a velocidade o que é que eu percebi o Google ele identifica que você mudou de internet você agora pode ir um pouco mais e você estava consumindo 20 antes bem sem travamento bota 25 e começa travamentos porque aparentemente o servidor do Google ele se configurou agora para 25 megas e ele está tentando dar um push nisso para mais de 25 ele não consegue ele leva um tempo para definir que você está a 25 e que seu limite é 25 e ele estabiliza essa imagem com os 25 e vai funcionando bem agora depois de um tempo e então a gente percebe que o servidor do Google ele tenta tirar o máximo possível da sua internet para aumentar a sua experiência para que você tenha uma qualidade melhor na experiência seja na compactação de software ou no input o que eu percebi aqui eu vou deixar essa cutscene enrolar é que o consumo deles para cutscenes está muito otimizado percebam para quanto a velocidade caiu cara e repare como eles funcionam em atualização o algoritmo está muito bom quando o boneco está em um ambiente móvel como esse vocês percebem que o consumo fica na casa dos 20 mega 25 14 11 10 porque o cenário estava mudando mas naquela primeira cena o cenário não mudava só eles andavam e o consumo é só atualizando aonde o boneco estava se mexendo cara e agora a gente parou vocês vão ver como o consumo cai de novo é muito impressionante isso porque não é só um vídeo passando imagine assim que o cara não está dando play num filme em avi ele está realmente fazendo uma atualização da tela aonde precisa ser atualizado o algoritmo calcula quais são os pixels na tela que tiveram mudanças de cor e ele só atualiza aquilo que mudou isso é muito legal a gente vai ver mais coisa como essa cada dia melhorando e nessa cena aqui desse bate papo que você vê os personagens estáticos ali parado com o cenário estático vê claramente o que eu estou falando o cenário não muda é imutável a luz não mudou a única coisa que muda é aqueles quadros ali onde a cabeça dos personagens se move a mão o braço e você tem um consumo muito baixo cara muito baixo a internet quase não é utilizada enquanto eles estão se movendo muito você tem mais consumo parou você tem menos consumo eu peço assim sabe que vocês entendam a proposta do google nisso é muito boa essa proposta a visão que eu passo as vezes nos comentários no meu vídeo não é sobre a qualidade do estádio é sobre o modelo de negócio o modelo de negócio me incomoda a qualidade do estádio é excelente eu não tenho nada a discutir sobre a qualidade do estádio para ruim só tenho a falar bem e aqui vocês veem todos os exemplos do vídeo passando aí com o consumo travado a 25 como eu volto a lembrar continuamos a 25 megas está aí na tela eu deixei para vocês verem os gráficos estão ali vocês percebem as quedas constantes e os retornos de consumo e funciona cara é perfeito é perfeito realmente ele vai melhorar ainda mais e eu quero ver o que é que vai chegar cara por aí sabe o estádio vai ficar bom agora se eles mudarem o negócio o modelo de negócio ficará perfeito e aqui eu volto a dizer como eu falei antes percebam que com 25 parece que existe um bug no servidor do estádio que ele fica tentando me levar além dos 25 e leva um tempo para ele entender que meu limite é 25 e ele se configurar para isso vocês veem que eles travaram de novo a 25 então eu vou te dizer quem tem 25 megas ou uma velocidade assim entre 20 e 30 vai sentir um problema com 20 megas ficou muito bom mas com 25 ficou ruim eu troquei agora aqui a velocidade para 30 e vamos ver aqui como é que ele vai ficar nossa gente vocês me perdoem o vídeo vai subir assim está atualizado aqui para 30 mas eu esqueci de fazer a atualização ali cara não não troquei ali foi coisa da edição eu não vou mudar agora deu muito trabalho ah não desculpe eu botei de volta para 20 eu perdi essa parte na edição mas vamos lá vamos corrigir aqui vamos voltar essa internet e colocar ela de volta eu não tenho 30 criado vamos criar aqui o 30 perdão aí quem sabe faz ao vivo vamos lá vamos criar aqui um perfil de 30 e isso aqui é o microchic como eu te falei você cria aqui troca a velocidade na hora você faz o que você quiser eu vou botar aqui 35 copiar aqui da outra janela e vamos lá cara é muito interessante o microchic se vocês tiverem interesse em aprender sobre microchic tem muito vídeo aí no youtube também é um aparelho barato e é o que seus provedores de internet compartilhado aí no brasil aqueles que passam fio no post usam né criado aqui 35 megas eu vou criar aqui não eu vou criar mais um perfil aqui criar o 30 também porque não né vamos criar o 30 para já ter mais velocidades disponíveis para testarmos juntos 30 megas criado configurar aqui 30 você bota ali começa com o upload e depois é o download né e aqui tem vários perfis que eu já deixei vamos trocar aqui para o de 30 selecionar aqui 30 pronto é muito na lista né vamos lá com 30 megas agora vamos fazer o teste de velocidade a 30 megas e novamente já começamos bem né sem travamento então a gente percebe que existe um defeito quando você tem 25 megas que é melhor você ter 20 ou ter 30 e aqui com 30 a gente vê que o consumo ficou até um pouco abaixo mas a gente já viu no início do vídeo que tivemos pico de 56 então quanto mais internet você tiver claro que vai ser melhor e você vai poder rodar até 4K né 4K se você tiver uma tela que rode isso quando a gente amplia com plano macro como aqui antes a gente estava lá fora eu nem vou testar as velocidades mais baixas aqui dentro mas aqui vocês percebem que tem mais detalhe de cenário e ele exige muito mais na internet você vê que ele não chegou a estourar ali o pico de 30 porém ele teve lentidões e novamente mostrando aí que quando você para que fica olhando para uma parte preta o consumo de internet praticamente zera e agora voltando aí novamente com os giros de tela e a velocidade chegando nos 30 ali que é o limite que eu estabeleci no microchic porém não está tendo aqueles freezes chatos que tiveram com 25 megas e é muito importante gente que a gente entenda que de jogo para jogo isso vai variar pelo que a gente viu é um software que calcula a imagem no cenário eu vou botar 35 aqui para dar um pouco mais de liberdade e com 35 megas vamos ver quanto tempo demora para ele chegar em 35 para ele ver que minha internet mudou vou parar aqui um pouquinho para ela dar uma zerada já bateu ali os 35 nossa parado vamos ver aqui agora caiu e eu vou começar a girar a tela para a gente ver o que acontece ela sobe começa 33 34 deu uma travadinha engasgou foi quase a 36 ali o microchic é uma coisa do cálculo 35 megas não é 35 ali na verdade mas isso é um detalhe dá quase 36 e vamos trocar isso daqui porque não ficou bom não vamos colocar já uma maior já vi que velocidades intermediárias não funciona muito bem eu vou botar aqui empurrar para 50 para ver o que acontece velocidade quebrada de 5 a não ser 15 ele não funcionou muito bem com 50 vai fluir eu tenho certeza que vai ser um funcionamento muito bom e é o que a gente espera do estádio 50 megas pelo amor de Deus e 50 megas está vendo aqui nossa está muito perfeita a qualidade da imagem isso é o poder do Google eu não entendo porque o Google tem que vacilar em detalhes tão pequenos cara olha isso cara olha o que a gente está jogando para que para que vacilar Google pelo amor de Deus entrega isso para a gente faz um plano de assinatura igual da Microsoft entrega os games facilita quem está jogando estádio é porque não tem dinheiro para comprar console não está jogando estádio porque achou bonitinho não porque tem vontade de ter um estádio em casa não está jogando porque não tem dinheiro para comprar o console o cara escolhe ou compra o jogo ou compra o console e aí vocês fazem um negócio de exigir tanta coisa o cara já precisa ter uma internet top eu acredito que vocês concordam comigo você precisa ter uma internet olha para isso 50 megas para rodar bem eu não sei quanto é 50 megas aí no Brasil mas não é menos do que 100 reais eu acredito entre 70 e 100 reais vamos colocar o cara tem 50 megas aí com qualidade e então você já tem esse custo mensal vamos lá vamos trocar porque se você tiver um Xbox você não precisa de internet para jogar Hitman não você pode comprar o jogo e jogar sem internet vamos botar no ilimitado aqui de novo e ver esse cenário aqui super complexo como é que vai funcionar o consumo de internet aqui no ilimitado olha lá batendo 34 32 37 e vai subindo e vai subindo mas a gente dá para ver claramente que 40 megas funciona super bem o estádio dá para ver que 40 megas é o ideal a única coisa que o Google tem que melhorar nisso aqui é realmente preço vamos falar de preço você cobrar 10 dólares quer me cobrar 10 dólares beleza pelo menos me dá o que 10 dólares você consegue fazer em outros lugares certo você tem a PS Now aí 10 dólares faz o que a PS Now faz por 10 dólares você quer cobrar 10 dólares faz o que a Microsoft faz com 10 dólares agora você me cobrar mais do que a Microsoft porque você me vende o jogo ah mas Anise você vai comprar o jogo aí e você vai ter acesso ao Cyberpunk se você comprar um Xbox você vai comprar o Cyberpunk pelo mesmo preço e vai jogar até sem internet pode desligar aquela porcaria do cabo pode tirar o cabo lá e você vai usar sem internet entendeu então não vem com esse assunto não se você tiver um videogame eu estou criando aqui um perfil de 40 megas o Google não lhe vende um console você precisa ter internet se você for viajar para sua casa de praia você não tem internet boa lá só tem 3G você não vai conseguir pagar um plano de dados para poder usar isso aqui cara olha quanto tal consumo a gente começou o vídeo com 1.8 já estamos em 4.2 foi 2 GB de dados aqui em teste eu não estou jogando eu estou parado no mesmo lugar rodando isso daqui é um dreno de megabyte de internet gigabyte de internet aí você fala ah mas meu plano 3G é limitado não tem plano 3G limitado chega lá em 20 GB 25 GB 35 GB sua velocidade cai vai cair para 1 MB você vai jogar o que com 1 MB se você está vendo com 5 MB eu não consegui nem andar direito então o estádio ele tem que entender que se você for jogar isso aqui você precisa de uma internet boa você tem muito custo como você vai pagar 60 dólares num jogo aí você fala ah mas o jogo é seu você pode jogar até sem assinatura conversa cara que conversa é essa cara como assim você vai reduzir você tem full price e não tem full service você vai pagar 60 dólares no jogo e vai rodar ele a 1080 4K você só tem se você pagar assinatura então ele está te cobrando full price e está lhe dando half service está lhe dando só metade do serviço ou nem isso né nem isso porque quando você tem o serviço pago pelo Pro você tem acesso a 4K você tem acesso a games e quando você comprar o game pagando 60 dólares 6 mensalidades bota assim são 6 meses que você está pagando daquele jogo de estádio a Pro equivalente se você dividir os 60 por 6 dá 10 então você está pagando 6 meses de serviço em um jogo para jogar um jogo só a 1080 então ele não está lidando um jogo completo ele está lidando um jogo incompleto e pelo preço do completo é isso que eu não concordo com a plataforma do Google mas o serviço aqui vocês estão vendo 40 MB 40 MB você teve de internet está ótimo você vai curtir seu estádio você vai aí viver os melhores momentos que você quiser jogando porque às vezes você não tem condições realmente de ter um console eu posso dizer uma outra maneira de você usar o estádio no mês que você tiver das dólares para gastar você gasta você joga naquele mês tem mês que a gente nem joga direito que a gente tem tanta coisa para fazer é faculdade é escola é trabalho então usa o estádio de uma maneira sábia você vai estudar você tem uma época de férias escolar você coloca ali é aquela mensalidade 10 dólares joga os jogos do catálogo entendeu não pode fazer isso vai para outra plataforma eu não vou ficar falando num vídeo de estádio de outra plataforma mas tem outras plataformas eu já falei me desculpe quem está aqui por causa do estádio mas a minha indignação com o estádio é o preço o estádio não pode cobrar isso cara eu fico falando os dois nomes aqui porque em inglês é um e em português é outro beleza em português tem gente ainda que chama de estadia e então é isso aí o estádio é isso aqui que vocês estão vendo perfeito botou ilimitado aqui raramente bate mais de 50 megas você não precisa ter 50 megas para rodar 40 você vai rodar 15 você vai rodar que a gente viu no início do vídeo quer rodar com 15 cara você vai rodar o estádio com 15 você vai jogar o estadia com 15 você vai jogar o estádio com 15 então é isso que você precisa 15 megas é o target se você puder ir além disso paga aí 50 megas para ter folga ah não mas 50 megas aqui dá 10 reais a mais no ano dá 120 reais a mais paga então por 40 megas valeu pessoal e até o próximo vídeo nos encontramos aí tchau 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 tchau